Eu estou aqui, quanto à minha professora animatória cultural, professora Maria, ela já trabalha com a gente aqui há um bom tempo, não me recordo, mas ela sempre fez um trabalho muito legal aqui com as crianças, principalmente com teatro. A escola já foi premiada, com dança, nada me tocou na rede, as apresentações que eles fazem. Então, ela sempre trabalha com temas atuais. Agora a menina está preparando um trabalho com o Soberlinha e Varia da Penha e convidou, inclusive, as mães aqui da região para participarem. Então, ela faz um trabalho muito bom. E a gente quer que ela continue com esse trabalho com a gente, que, além de integrar os turnos da escola, ela também ajuda a direção da escola, com o comportamento dos alunos, eles ficam mais chegados à escola. É um trabalho muito interessante que ela faz e eu não queria perder o seu profissional aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é na Penha, Rio de Janeiro. Obrigada.